Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog elettonicaparatuda.com.net ou .org Tudo bom? Pessoal, é o seguinte, vídeo novo, né? Já saiu aí agora, faz menos de três dias, no sábado, já viram lá? Vídeo saiu, hein? Regulador de tensão com a LM317 Bom, mas o assunto de hoje não é o passado, é o presente E a gente vai falar sobre o quê? Eu venho recebendo alguns e-mails, não é uma tonelada não Mas alguns e-mails de um pessoal falando assim Rodrigo, poxa, quando você tiver tempo, me explica sobre como interpretar esquema eletrônico O que significa esse símbolo? E eu vou falar pra vocês, pessoal Quando eu comecei na eletrônica, lá... deixa pra lá Quando eu comecei na eletrônica, uma das coisas que eu falava assim Cara, isso é coisa de doido, era justamente, na minha época lá tinha o quê? Vendia-se muitas revistas de eletrônica, tá? Do professor Newton Braga, da Editora Saber, a Elector, a Antena, e assim vai E quando eu olhava aquelas coisas na banca de jornal, na revista, eu falava Cara, isso aqui é doido pra entender essas coisas, esses desenhinhos aqui Porque a gente olhar um componente na mão, ainda vai Agora, aqueles desenhinhos ali, complicam o nosso cérebro Eu olhava pra ele e falava assim, não, vou fechar, não quero Então eu consigo entender as pessoas que me escrevem pedindo ajuda nisso Porque não é vergonha nenhuma Pra iniciar no mundo da eletrônica, isso é primordial A gente tem que saber interpretar um diagrama esquemático Mas Rodrigo, eu já ouvi, fala um diagrama esquemático, fala um esquemático eletrônico Fala um esquema de eletrônica Tudo tá falando a mesma coisa, pessoal São os desenhos técnicos, onde é uma linguagem universal O cara fala japonês, se a gente fala português Eu vou desenhar um esquema eletrônico, um diagrama eletrônico Um esquemático eletrônico O cara lá no Japão vai entender O cara na Grécia, o grego vai entender Literalmente vão entender, porque é uma linguagem universal Isso é muito bacana, nessa nossa amada ciência eletrônica É isso, ainda que eu não fale a tua língua que tá me assistindo aí Aonde agora? Na Colômbia, nos Estados Unidos Mas se eu desenhar um esquema eletrônico, você aí vai realizar Você vai saber o que é um transistor, um diodo, um zener, um transformador Então é isso, não vamos prolongar demais esses vídeos Porque eu pretendo agora seguir com uma série Quantos vídeos vão durar? Não sei Não vou prometer, não sei Isso vai dar demanda, isso vai... Do que vocês pedirem, do que eu puder gravar Então a gente vai caminhando Hoje eu vou falar sobre alguns, uma meia dúzia de componentes Uns sete componentes Vamos pegar, vou mostrar pra vocês na mão E vou desenhar o esquemático, o símbolo dele O símbolo eletrônico desse componente Pra que a gente possa fazer aquela associação mental Ah, o LED é assim Mas desenhando, eu não posso desenhar um LED como ele tá na minha mão Porque ninguém vai entender Fazer uma bolinha, fazer um canudinho Então vamos falar sobre isso Vou iniciar essa série hoje Dia 15 de janeiro de 2019 Com a graça de papai do céu Pra poder ajudar vocês E ao mesmo tempo me faz recordar, né? Recordar é viver Bom pessoal, já estamos aqui na bancada Já conhecem muito bem, né? Vocês a nossa folha eletrônica E eu escrevi aqui ó, pra vocês saberem o que a gente vai fazer mais uma vez Lendo ou interpretando diagramas, esquemas, esquemáticos, eletrônicos, tá? Nós vamos falar então sobre simbologia eletrônica, ok? Vejam vocês que eu tenho aqui Separei alguns componentes, ó Um capacitor eletrolítico Um resistor Um potenciômetro, tá? Que o potenciômetro vem sem a tampinha Um potenciômetro, tá? E uma série, alguns mais ali E o que acontece? Vou falar um por um E a gente vai desenhar o símbolo dele, tá pessoal? É isso que a gente vai fazer Vamos desenhar o símbolo dele Pra que a partir de hoje Iniciando essa nossa série de simbologia De interpretação de esquema eletrônico Que de fato não tem um esquemático aqui ainda Mas lá no nosso final dessa série, tá? De todos os vídeos que a gente veio gravar A gente vai pegar no final um diagrama E vai interpretar componente por componente Então vamos começar Bom, aqui na minha mão A gente tem o que? Ah, Rodrigo, isso é um resistor Muito bem Temos aqui um resistor A cor nem importa agora Vermelho, vermelho e marrom Mas não importa a cor Nós temos então um resistor Ok Como é o símbolo do resistor Na linguagem técnica No diagrama eletrônico No esquemático eletrônico Então vamos começar Resistor Isso aqui vai ficar documentado Pra que a gente possa ter no futuro Então, resistor Existem duas maneiras de se desenhar Porque também não falei pra vocês Eu vou falar agora Existe o formato americano E o formato europeu Então vou fazer os dois aqui Pra vocês entenderem O resistor Pra gente representar o resistor No diagrama eletrônico Pode ser assim Formato americano Se eu não estou equivocado Temos aqui Um resistor Ou O que eu mais utilizo Que é o formato europeu Que seria isso Quando vocês veem Ah, Rodrigo, realmente você desenha assim Pois é Tudo isso aqui É Um resistor Resistor E resistor Ok, pessoal Nós temos aqui então O nosso primeiro quadrinho A simbologia eletrônica Para os resistores E aí vocês podem me perguntar Eu já vou adiantar Rodrigo, mas somente esse? Não Qualquer tipo de resistor De resistência Na eletrônica É representada dessa forma Não tem outra forma de representar Se inventarem Eu aviso a vocês O que mais? Vamos agora para um outro componente Que também é Um resistor Olha aqui Mas, Rodrigo Isso não é um resistor, cara Isso é um potenciômetro Ah, bacana Realmente O nome popular desse cara aqui É potenciômetro Mas ele é um resistor O que? Variável Então Nosso segundo componente Vamos aqui para o lado Potenciômetro Ou Resistor Variável Bom, qual o símbolo dele? O símbolo desse resistor variável Ah, Rodrigo Se ele é um resistor Vai ser igual a esse cara Falou muito bem Então vamos lá Não é idêntico Mas começa com o mesmo resistor E aí para representar Que isso aqui varia Que ele é um potenciômetro A gente vai fazer isso Simples assim Pronto Essa setinha seria como A variação que ele pode dar Simbológica Na simbologia eletrônica Perdão Ou Como vocês já devem ter imaginado Assim Da mesma forma Pronto Formato americano Formato europeu E a gente tem O potenciômetro Aí Ah, Rodrigo Qualquer potenciômetro Perfeito Qualquer potenciômetro É representado Dessa mesma forma aqui Vão mentalizando Porque isso aqui Não vai variar Pelo menos uma vez aprendido Missão dada Missão cumprida Então uma vez aprendido Vocês não tem que ficar Lembrando toda hora Já vai guardar Vamos para outro componente Muito popular Muito popular Que é o que? Vejam vocês O que é isso aqui? Digam vocês aí para mim Não estou ouvindo ainda não Fala aí Ah, é isso aí mesmo Diodo, pessoal Esse aqui é um diodo Retificador Ah, mas Rodrigo E se fosse um diodo Não retificador? Bom Se fosse um Zener Tá Ou um diodo Schottke Mudaria o desenho Mas basicamente Um diodo É um diodo E o Ah, ah, ah É só vocês imaginarem o seguinte Eu não vou falar de Zener hoje Mas um diodo comum desse Vai ter um símbolo O Zener vai Ah, Rodrigo Tipo o resistor Que o formato Do resistor Para o potenciômetro Que é um resistor variável Varia pouco Exatamente Então vamos pelo básico Vamos lá Diodo Vou botar aqui Diodo retificador Para a gente dar nome Perfeito Tá Para depois falar Diodo Zener Blá, blá, blá Então Diodo retificador Como é que vai ser O desenho desse cara? Vocês já fazem ideia? Com certeza Mas então Um diodo Vai ser Assim Nada mais Nada menos Que isso aqui Rodrigo Como é que ele está pintando? Sei lá Porque eu gosto de pintar E a gente tem No diodo Que é um Esse componente Tem polaridade Temos o Anodo Que é a parte positiva Do diodo E o catodo Ou catodo Que é a parte negativa Ok pessoal? Negativo E positivo Não entra em questão isso A gente Quando Está nos Quando a gente vai interpretar Um diagrama esquemático Não tem isso não Só tem ali O símbolo pessoal É que a gente já Na parte eletrônica A gente aprende isso Tá bom? E aí vocês veem Se a diretora conseguir pegar O diodo tem uma listrinha Aqui é o K E aqui é o A Entendeu? Então positivo e negativo É um componente Que tem polaridade Bom Aqui então Temos O símbolo Do nosso diodo Acabou Só isso Só isso Agora Seguindo a linha Vou passar pra quê? Pra esses caras aqui O que é isso aqui? Vocês conhecem Olha aí Bem Conhecido De todo mundo Ah Rodrigo São LED É o LED Olha o tamanho Desse aqui pessoal LED de 5 milímetros Eu acho Ou mais Acho que é 5 E um de 3 milímetros Mas Rodrigo Varia o desenho Deles dois? Aí que está Não Não varia É como se fosse o quê? Na simbologia eletrônica Quando a gente fala Vai interpretar um esquema E fala de LED A gente escolhe o LED Que quiser Mas o desenho Vai ser sempre assim LED E vamos lembrar o seguinte Vou falar logo de cara O símbolo do LED Ele é basicamente Idêntico Ao do diodo Por quê? Ah Rodrigo Mas por que o LED É o diodo? Exato Todo LED É um diodo Emissor De luz Até a diretora sabe É isso mesmo O LED É um diodo Emissor de luz Então Rodrigo Você está querendo dizer o quê? O LED É isso Mas emite luz Exato Vamos interpretar basicamente Mas sim E o símbolo do LED Vai ser o quê? Anodo Rodrigo É o mesmo A e K? Exatamente Anodo E K todo Não muda Mas Rodrigo Está igual do diodo Mas não é um LED O que diferencia O LED desse Para a gente interpretar Simplesmente isso Vejam vocês Geralmente duas setinhas Nada mais Então Quando a gente olha Para um esquemático E vê isso É um diodo Quando a gente vê isso É um LED Somente pelas setinhas Rodrigo Sim senhor Pronto Então LED Seja grande Seja pequeno Não importa o tamanho Vocês decidem É representado Dessa forma A simbologia eletrônica De um LED É isso aqui Pessoal Tem forma europeu? Não Não tem formato europeu Isso é básico Os que tiverem formatos distintos Eu vou tentar já Mostrar para vocês Pode ser que eu esqueça algum Mas boa pergunta da diretora Então Esses não tem Está feito Entendeu? Bom Para a gente Não vamos prolongar mais Mas tem gente aí Querendo mais Vamos falar então De um componente Muito famoso também Vejam vocês Olha aí Caraca Rodrigo Olha o tamanho disso Olha A palma da minha mão Exato É um capacitor Eletrolítico Pessoal Ah mas pera aí E esses aqui Também Capacitor eletrolítico Capacitor eletrolítico Como representar Capacitores eletrolíticos Por que eletrolíticos? Porque dentro dele Tem um eletrólito Está bom pessoal? Bom Como representar Capacitores Na simbologia eletrônica Vamos lá Capacitor Eletrolítico Como representar? A representação desses caras Podem ser distintas Tem várias Desse aqui E não é questão De ser formato europeu Ou japonês Ou chinês Ou europeu Ou americano Mas é o seguinte Vou desenhar aqui Os que eu me recordo Basicamente Deixa eu ver Por qual começo Bom Vou fazer O que eu sempre faço Cadê caneta azul? Está aqui Um capacitor eletrolítico Esses caras aqui São representados Dessa forma Pronto Lembrando É um capacitor eletrolítico Então ele tem polaridade Como aqui no corpo Ele já diz Faixas negativas Terminal negativo Não tem faixa É o positivo Rodrigo e o pequeno A mesma coisa Atenção para isso aí Pessoal Faixa negativa No corpo Terminal negativo Positivo Positivo Então ele Não pode inverter Ele tem polaridade Se inverter Corre o risco De explodir Então É fácil Lado positivo Reto Lado negativo Torto Nesse desenho Apesar dele poder Ser desenhado Assim também Assim E aí a gente vai ter também Positivo E negativo Então Essas são as formas Existe também uma outra Que é tipo assim Um treco Desse E faz isso Positivo E negativo Ah perdão É mais E menos Então Rodrigo Três formas distintas Sim Mas quando você aprende uma Basicamente Tu já consegue matar Todas de cabeça De charada Então aqui São formas de capacitors Eletrolíticos A simbologia eletrônica deles Quando você vê isso aí No esquemático Na revista Na internet É isso Para não deixar Para a gente não terminar Esse vídeo Sem falar É Já que estamos falando De capacitor Vamos falar Desses caras aqui Rodrigo O que é isso aí Bom Capacitor também Mas que tipo Capacitor de poliéster Pessoal E poderia ser até o cerâmico Mas vejam como tem Diferente forma Esse parrudão Esse menorzinho Esse aqui Outro É uma caixinha Está vendo São capacitores De poliéster Pessoal E como é Esses não tem polaridade Ah posso ligar assim Ou posso ligar assim Exato Posso ligar assim Ou assado Pode Então vamos lá Qual a simbologia Desses caras Capacitor Poliéster Ou Cerâmico Bom Aqui também pessoal Isso aqui vale Para capacitor eletrolítico E capacitor de tântalo É o que é mais difícil Hoje em dia O de tântalo Mas também Porque tem polaridade Capacitor de tântalo De poliéster Cerâmico Não tem polaridade Pode inverter Sem problema Qual o símbolo desse Esse aqui é bem fácil É só isso Acabou Basicamente isso Capacitor de poliéster Cerâmico É isso Rodrigo Mas o que vai dizer Que é poliéster Ou cerâmico Geralmente A capacitância Que os de poliéster Tem aí na casa De nanofarad Ou até mais Tem picofarad Picofarad Ficaria em cerâmica Pode mesclar aí Pode chegar um poliéster Em nano Em pi Pode Mas poliéster Tem uma capacitância Geralmente maior Do que os cerâmicos Então A capacitância Que vai indicar Se a gente utiliza De poliéster Ou de cerâmica Tá bom pessoal Então está aqui Quadrinho fechado Bom Então já falamos De dois Quatro Seis componentes Para finalizar Com chave de ouro Tá Pelo menos Essa primeira parte Vou desenhar Mais dois aqui Esse aqui Esse já é um Mais Não Vou finalizar com esse Vamos falar desse aqui Rodrigo Ah isso é uma bateria Cara E como representar A bateria pessoal Isso é uma fonte De tensão Tá É uma fonte De tensão Esquece o clip Só a bateria Então Como desenhar No esquemático eletrônico Uma fonte de energia E energia contínua Porque não é alternada Alternada é aquele S A senoide Mas então Vamos botar aqui Fonte DC Direct corrente Ok Fonte de corrente contínua Ou seja DC Como que é representado Isso aqui De azul Caneta azul Exato Caneta azul Assim pessoal Basicamente isso Fechou Aqui Mas Rodrigo Isso aqui pode ser uma pilha Pode ser uma fonte de bancada Sim senhor Sim senhora Pode sim E o que vai depender Ué Vai depender de como No esquemático ele estiver Botando Porque no esquemático Ele vai ter que dizer Qual é a tensão Um e-mail 3 volts 6 volts 5 volts 9 volts 20 volts 24 volts Entende Então é isso A pilha Ah uma bateria Uma pilha Uma bateria Tudo é uma fonte de corrente contínua Então o símbolo é esse Na simbologia eletrônica E para finalizar Com chave de ouro Vamos falar desse cara aqui Que eu até amassei as perninhas Para facilitar a minha vida Quando eu estava montando ele O que é isso aí Está vendo ali LM317 É um regulador de tensão Então ó Vou botar aqui embaixo O símbolo eletrônico De um regulador de tensão Regulador De Tensão Igual a gente falou no vídeo passado Aí tá Fizemos um circuito Regulando tensão Justamente com esse cara Qual a simbologia pessoal Ah Rodrigo Esse eu não sei não Bom É só isso Geralmente só isso Nada mais Aí você vai lá e bota LM317 Que é o modelo daquele LM350 Ou qualquer outro E alguns Podem escrever assim ó IN OUT E GND Só que no E317 É ADJ Mas se fosse um LM7805 Seria aqui É GND Mas então O símbolo Que é o que nos importa É somente O quadradinho Ok pessoal Somente O quadradinho E ponto Esquece o IN O OUT E o ADJ Mas o quadradinho Com as três perninhas Ou quatro Se tiver quatro Bom pessoal É isso Fechamos por aqui Tá Que vocês possam então Guardar isso na cabeça Para que a gente Nas próximas Aulas aí Possa Tá Com tudo isso Bem já Desde o início Na resistência Quando eu chegar lá No final Que a gente for Entender um esquemático Eletrônico Vocês possam Tá aí ó Já firme E forte Olhando E falando Não Ali é um resistor Ali é um diodo E é bacana Vocês guardarem Tá A duplicidade Dos componentes Tá Porque assim Se desenharem assim Se desenharem assim Vamos saber que de qualquer forma É um resistor Então pessoal Vamos ficando por aqui Compartilha esse vídeo aí Com seus colegas Com amigos Com família Para poder dar uma força Para o canal E para poder dar uma força Para as pessoas também Que tem o mesmo tipo de dúvida A gente nunca sabe né Então compartilha esse vídeo Clica no gostei Se não gostar Diga o porquê Por favor E Se inscreve no canal Clica no sininho Para as notificações E é isso pessoal Vamos em frente Espero que tenham gostado Deixe um feedback Aí nos comentários Gostei Não gostei Dá uma dica Fiquem à vontade Fiquem com Deus E até a próxima Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Tchau